para pagar os de 3 de uma que eu acabei de perder de 13 a 0 agora você tá com lá você não quer se perdeu de 13 a 0 foi nesse mapa aqui não não fez uma eu acho que a gente entregou a entreta para ser uma certa na esquerda já vira 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 aí vai o bombe lá já fecha já fecha entrada aí o dedo vai vai só pronto só pronto só pronto restam 30 segundos o céu dá para entrar só o céu vou fechar aqui para acabar ali tem que ter mais seja cuidados seja cuidados seja calma calma resta um inimigo para nada você é o seu barulho sem barulho sem barulho sem barulho sem barulho para plantar os parques o próximo é me simulador de frota não está onde ele Pô, costa, 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 cesta um inimigo. Poxa, pariu, pula, parado. Vai que é do Geekko, ele planta. Você vai ficar aí, Geekko? Não, porque eu vou fazer aqui. Você se garante de entrar, eu vou esperar alguém virar. Mania de pegar, viado. Não tô acostumado de pegar Geekko. Mas tá aqui, por que você não pegou o Geekko, então, viado? Não, não, não tô acostumado a ter Geekko na partida, tá ligado? Não, 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 não. Ele vai voltar aí. Pega ele. Rede lançada. Na nada. Não existe fuga. Tem alguém ali, eu vou lá. Spike no chão. Pra gente tem. Cestam 30 segundos. Fumaça atir. Costa, caralho. Bela. Valoriza, valoriza, valoriza. Agora, agora. Barreira montada. Não pode ficar recuando muito, pô. Eu vou pra abrir bomba no rabo e logo. Fazer F, então? Esses dois aí, tola. Não comprei. Pode fazer aí, eu não comprei. Ah, nem fudei, merda. Pega, pega, pega. Eu comprei uma xerife sobrando aqui. Tarde suas costas. Tem smoke dele aqui, dá pra avançar um pouco aqui. Lando, fuma. Vai, avançando um chupo, não. Sem casa. Puxa, mete, brota. Feche, pegou ele. Passou até ele nessa melona? Tem, brinquei. Vão direto pra cova. Granada. Pare de aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não tinha como, pai. Spike no chão. B. O jogador se lutou bem. Resta um inimigo. Pegou a árbitro atrás, seja. Resta um 30 segundos. Restam 10 segundos. Só faz o fake. Entra, faz o fake e solta. Solta, solta. Ele vai. Certei 20 ainda, mano. Caralho, eu falei. A Rain deve ter ficado. A Rain. Joguei meu nome. Peguei dela e já upei. Agora não estava lá dentro, mas foi alguém que estava pegando quem estava no hook ainda. Pompinho já foi. Passa total. Estimulante aqui. Tem que ter essa coisa em dente lá. Pare de equida. Pega eles, amigo. Resta um inimigo. Não te mude com a minha família, não. Vou fazer o psicopata aqui. Raze, faz o psicopata aqui. Conseguiu reviver a 1 se acontecer alguma coisa ruim aí. Uta, uta, uta. Tem gente ali. Ah, velho, você da puta tua aí. Vaza, vaza, vaza. Ela fica só e o resto está no outro bombe. Segura, segura. Calma, calma, calma. Deixa eu ver aqui. Ah, a Reina está costa, velho. Vai pegar a Vandal. Ela está sete... Se tu conseguir ficar viva até chegar aí, eu vou ressar aqui desse... Faça parede ré. É porque você está no veneno nessa vida aí? Qual a caralho, a Reina das suas costas. Putz, tem alguém aqui, mano. Vai, nós também decidimos ir na onde está se montar. Tem 30 segundos só, rapaziada. Resta um 30 segundos. Vira, 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 vira. Vamo aqui mesmo, mano. Acho que não vai dar tempo de virar, não. Tem que ser, tem que ser aí. Vai, vai, vai. Tem que ser, tem molotov. Vamo aqui, sim. Vai, 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 garajada. Tem que ser, tem molotov. Resta um 10 segundos. Resta um inimigo. Pronto, 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 pronto. Não para, não. Resta um lado não para. Manteia a Spiral. Fica lá, tu está com o melhor de vida aqui. Cara, não do. Sensor sônico ativado. Fica banheiro. Tá banheiro, tá banheiro, tá banheiro. Banheiro, não tem mais nada. Sensor ativado. Sensa... Pô, pô. Não marca um... Não tem por... Não tem por... Não tem por... Pô, droppa, é isso, mano. Calma. Eu estou lutado, hein. Banheiro, passa a smoke aqui, ó. Não, ó, ó. Ah, não, banheiro, eu digo o Aladdin. Vem ali. Aqui, ó. Sem cá. Eu preciso que tu faça a smoke aqui. Vem ali, vem ali. Já, 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 já. Pera, 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 pera. Já, todo mundo abre se ele tentar tentar quebrar meu... Massa ativa. Tá contigo, maninha. Banheiro, olha o banheiro aí. Tem lá. Não existe fuga. Tem que plantar, Guedes. Você está com a Spike. Tem certo. Vai plantar a Spike. Tem chegando aqui. Estou chegando aqui já. Aí, ó, tem Aladdin já. Tem Aladdin. Aí, pra gente pegar ele. Crash acertou ele. Tem mais ruim. Tem mais ruim. Tem Aladdin. Rede lançada. Eu já estou ali. Recorra a sua reina. O último jogador vir. Um Aladdin, um forte. Boa, boa, boa. Boa, mano. Você estava lá no Aladdin. Eu não quis. Eu falei que eu ia entrar o taco. Deve me pegar meu bichinho e faltar de novo. Fui, eu fui, eu fui. Quem tem que ver. Porque o bichinho tem um tempo pra sumir, tá ligado? Aí já... Eu nem me toquei. Era só até apertado. Foi mal. Vai cair. Vou lá. Flood. Sai daí, sai daí. Sai daí. O Bri pode querer lutar, velho. Sai todo mundo aí. Vai dar trabalho. Porta a Spike. Spike no chão. Vira, pega Spike e vira. Pega Spike e vira. Pega Spike. Spike no chão. Faz o smoke, Bri, onde está a Spike. Na porta não está a Spike. Eu sei o smoke. Lá está fechado. Granada. Pô, não para aí, mano. Vamos ver o que dá tempo. Tô tem dois, tem dois. Pera aí, escura seu. Spike no chão. Vem. O jogador vir. Peguei. Era para... A6 poderia ter feito a parede. Eu estava indo, né, mano? Mas ninguém espera, pô. Não, sim, sim, sim. Gou passou, não. Calou. Lá, relaxa. Tá bom, era eco, não. Poxa, o Waze não fez eco, não? Sem bang. Ela nasceu. Cima e a parte. Dizia, show um alvo. No ar. Desimulante aqui. Granada. Lá vai, cara. Tem um Death Spike, meu. Vai, cara. É melhor fugirem. Ah, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pega o portal para não ficar pego aí. Vai ficar pego o telefone. Tentor ativado. Dado no ar. 120 só. Agora... Joga mais afastado. Você tem um molotov. Faz um molotov lá para atrapalhar. Vai. Chuba de fogo. Eu sou um jogador de inimigos. Sacar, velho. Casta, inimigo. Não, escode, 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 escode. Deu bom, escode. Pega, 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 portal. Portal. Ah! Caralho. Velho, agora... Esse cara é maluco. Quase ficou para torrenta ainda. Mas aquela otada que ele deu lá... Mano, na moral, Sova, ele entra no... Ele entra no bagulho assim. Ele... Tu é o pixel aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Ainda tá avançando banho. Trabalha só. Vira, 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 vira. Vira tudo. Pode virar. Ó, tem que entrar logo. Ao tempo, ao tempo. Ó, tem um. Pode ser que pegue o portão. Direto pra... Boa! Já fiz game! Boa! Joga a parede, joga pra... Tem parede. Tem, que tem. Vai não, tá aqui, velho. 120. 120, né? 120. Vai contigo, macho! Aqui. Sai, sai, sai. Não tem mais não. Já joguei o bagulho. Joguei. Não, pô. Já vi o bop aqui lá. Última rodada antes da troca. Tem miséria com os cre... Bora, bora. Bri... Ó, de novo, de novo. A mesma coisa, ó. Vai ser no ar. Ó, só escuta. Vai ser no ar. Faz aí. Ó, um vai o... Ó, vem pra... Um, um, ó, vamos marcar aqui, ó. Bri, cê vai ultar aqui. Vem aí. Ah, vem. Vou entrar ultada. E eu já vou entrando pelotando, vai. Três, dois, um, ultam. Basta, meu céu! Corre! Vai fechar lá. Não existe, puta! Manda plantar já, manda plantar. Barreira montada. Ó. Olha a porta. Pra nada! Ó, tem aqui, tem aqui. Vem aqui assim, ó. Cuidado. Tá contigo, Maria! Vem em cima da casa. Tem coisa aí, tem coisa aí dentro lá. Tem coisa aí. Lá vai. Lá vai. Lá vai eles. Vai de gol. O quê? Foi abatido. Banga, banga eles. Banga, banga eles. Banga, banga, banga. Joga a banga pra cima. Último jogador. Joga a banga pra cima. Ele for lá já, mano. Troca de lá. Foi mal, não deu pra jogar o... E mesmo se bangar. É, eu tinha que jogar o Morbitt. Ele já tinha feito mais da metade. Eita, rapaz, ele é a parede. Mano, eu peguei aqui no ar. Eu posso fazer. Tem a Dead também pra fazer. Aqui eu acho que já ia todo mundo pro B. Deixa só a Dead aqui na Segura. Tá, eu vou iniciar aqui qualquer coisa. Já avança outra parede. Não, eu tô agora. Parede erguida. Granada! Quebrando parede aqui já. Quebrando parede aqui. Tem banheiro também? Valeu. Viraram, viraram, viraram. Pode virar, pode virar. Fica só um aí segurando o... Já vai a Molotov lá pra adiantar. Vai a Molotov no chão. Plantando aqui já. Vai que plantar. Foi mal. Último jogador vir. Caralho, comecei só um. Tá feito mesmo, foda-se. Dá até pra matar. Bora fazer um eco, rapaziada. Bora tentar ganhar nada, cara. É guia, puxa, não. Cacista. Eles vão ficar esperando. Vai ser um duelista em cada bom. Sabe que vai ser... Não, aí eles entraram sem satira, pô. Mas só dá cara. Granada! Entrar, vou entrar, vou entrar. Já. Boa. Vão lá. Ouviu? Cê arma, tô cêra. Vou entrar, vou entrar. Já colocou o negócio posta. Não dá. Ela botou tudo. Algo localizado no ar. Porra, pior que essa reina é ruim, mano. Vem aqui, ó. Falando todo bem aqui. Vem aqui, me deixa. Calma, calma. Spike no chão. Último jogador vivo. Foi boa, foi boa. Vem segurar esse bomba aí, vai lá vocês dois agora. Tá, deve segurar. Fecha meio lado aí de longe. Pode roubar mesmo. Vai pra B, vai pra B. Até você fechar a b... Fechei, 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 fechei. Mas tu não segura aqui não, viador. Não vira todo mundo. Fica doce, vem, vem, treme. Dá não esmocar o céu. Foi só mais... Mano, é fake o que eu acho, velho. É fake, dá não esmocar. Que isso, mano. Atrás da caixa. Tô virando, tô virando. Todo mundo vira. Todo mundo vira. Já tá rouca. Boa. Spike no chão, mubi. Chegou ainda. Chegou. Resta um inimigo. A Spike tá aqui. Resta um 30 segundos. Márcio toda de logo. Resta um 10 segundos. Tô vindo de novo. Eu sei lá. Fiquei essa arma. Quem gosta dessa arma aí? Vou botar uma vandal no meu corpo, velho. Seja, parei daqui de novo. Aqui é melhor pra você parei dar. Não vou entrar... Eles entram agora. Se eles quiserem, eles entram. Não, mas aí... Algo localizado no meio. Fumaça, entra aqui na... Tem que sair. Recarregando. Bum. Usando fumaça. Ninguém é... Não, eu tô... Pode ficar lá. Em long. Algo localizado. Vai perdoar. Morreu. Três... Dez segundos. Ele vai aportar. Vem, vem, vem comigo dele. Já foi. Granada! Espera aí que tem... Valeu. Vai daqui, sai. Resta um 30 segundos. Resta um inimigo. Aqui comigo, aqui comigo. Resta um dez segundos. Não, não rusha, não rusha pra não perder arma. Eu quero a arma. Aqui, aqui, ó. No copo aqui, eu deixei aqui. É isso, pai. São dois sentinelas, um em cada bomba já era. É eco dele avançar. Vou aqui, só se procurar a virada dele já era. Pega. Cortaram. Pode soar de foto. Deixa eles entrar, vou ver. Esse pontineiro agora. Tem aqui o banheiro. Pegando o ar. A parede vai quebrar. Caiu a parede. Caga. Granada! Pô, tem dois. Calmou. Calmou. Resta um 30 segundos. Fica seis, fica seis. Tô aqui, tô aqui, vai entrar, vai entrar. Seguei. Tá tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Inimigo no b... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Segura, segura. Vai, 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 vai. Não tinha como, pô. Tinha que matar ela pra mim nem lutar. Último jogador vivo. 70 que eu já... A Rina tá, tá, tá à esquerda. Tá à esquerda. A Rina tá vindo com o cotoveu. Ni, ni pra laboratório lá. Faz teu jogo. Não, faz teu jogo. Relaxa, os caras fazem o jogo dele. Faz o que tu quer. Amar. Cai, bode. Essa é um inimigo. Boa aí. Tá bom. Cuidado que ela pode estar aí dentro. Amar, ela tem... Amassou, tá? O Maris tava esperando nós naquela hora. Eu queria matar a Rina, que se eu matasse a Rina, eu ia lutar, mano. Aí já era, tá ligado? É o mais recado. Eu tô indo morrer pra não ser... Bombeiro já foi. Eu morro com o brilhante também de sol. É aqui, pode virar. Esse é o meu mu... Tá contigo, Marinho. Spike plantar. Onde já... A Rina tá no fundo. A... Não, ela morri pra veneno, mano. Cuidado, a largada. Granada. Da... Da Spike? Na esquerda, ela tá na esquerda. Resta um inimigo. Na esquerda. Ótimo jogador vivo. Ai, cara, esquerda. Só clica, só clica. Esse é o DT. Para, para. Subiu. Sua coisa. Nossa, mena. Amassou, moleque. Rô. Falou alguma coisa. Os ouvidos estão zunindo. Ô, pareda, agora não. Vai, pareda. Espera eu passar. Já, pareda. Granada! Pareda, pareda. Plantando aqui já. Spike plantar. Massa de. Preciso. Quebra aqui, pega, quebra aqui. Volta, volta. Juba de fogo. 130 que eu tenho. Vamo lá. Só vai, só vai. Pensa no jogador vivo. Só vai, só vai. Gasta um inimigo. Granada! Vai, 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 vai. Ah, tu morreu? Ufa, que pariu. E ele que matou, como foi? Varou, ele varou, varou. Deixe que... Vamo... Deixa eu montar. Fica, fica, fica os dois sentinela aqui. Fica os dois sentinela. Faz a desviar. Que não, me pra... Ei, fica lá, os dois sentinela. Não, pode ir, pode ir ver. Pode ir ver. Tem beijo, nem A comigo. Ô, caralho. Parei da banheira aí, ô. Tem aqui, tem aqui. Tá cheio de bagunzinha aí, deixa eles entrando. É aqui, é aqui. Agora vem o Spike aqui, é. Vira, vira, vira. Tá no hookah, né? Vai. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Explode eles, mostra. Tem Viper aqui. Eu escutei o barulho. Vai aqui. Viva, vai. Spike comigo no ar. Spike no chão. Spike tá. Eles vão entrar. Pega o portal aí, desde logo. Tenta me rir. A6. Spike planta. Porra! Sua missão não acabou. Banheu. Vai rir. Banheu não, soma. Regressão. Prontamente prontamente. Tiremone! Tiremone! Pegou ele! Pegou. Um desarma. Vai, vai, vai. Um desarma, um desarma, um desarma. Sarma? Porra que tem os dois que batados? Não, eu não vi que, mano, que tinha morrido. Calma. Deu tempo, deu tempo. Já deu, né? Vou não ar de novo. Matem, matem os dois sentinelas. Quer pra mim? Não, tu vai ganhando. Calma, os dois sentinelas aí. Relaxa, não vou dar cara aqui, não. Movimento bloqueado. Dá nada! Tem banheiro. Fica escondido atrás do bagulho. Brilho, não abre, não fica abrindo, não. Ainda tem banheiro. Relaxa, relaxa. Ganhou um, valoriza. Não dá cara. Boa. Tem passo aqui. Exame. Que o Joy tá rogando as coisas. Quebra logo, quebra logo. Spike no chão, B. Certo um 30 segundos. Pega. Vai que tá dentro do bom. Pegado o Spike não. Vai que tá aí, mas já tem pronto. Tem com você, mas já tem pronto. Gasta um índio, recarregamos. Tá aqui, tá aqui, o Spike tá aqui. Spike no chão, B. Má de cima. Boa, velho. Recarregamos. Ele que tinha pegado o cabelo, a reina, dando as costas no boca. Ah, tá toda a família, enfim. Quer, quer vandal, quer vandal não, quer vandal não. Agora eu vou lá, porque é um esporte aí, o reis deu, agora eu vou pôr outro bom. Uá, ferra. Faz um aparelho. Tá na A, tem na A. Pega eles. Granada! É, talvez vai ser A. Vai ser aqui, ó. Tá uma batona, uma batona, uma batona. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Quero que você faça o aparelho. Tô entrando lá, tô entrando lá. Aí, espotou, espotou. Olha a costa, gente. Olha lá mesmo no meio. Fica, pê. Avança não, aí. Não, já, tô entrando, tô entrando, tô entrando já, ó. Fizeram perdendo. Põe, 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 põe. Põe, põe, põe. Rede lançada. Spike plantado. Recarregando. Vai lá, o Dizzy. Granada! Tem gente ali. Gastão, meninos. Calma, calma, calma. Recarregando. Boa. Boa. Caraca, o Dizzy, meu Deus, você me lascou, velho. Porque eu tava ali de dor. Aí, na hora que você falou, filho, não sei o que, aí. Aí, o tempo acabou. A brush tá pronta. Aí, um monte de passos, tá ligado? Foi. Que louco. Uma dor, né? Não, mas eu coloquei o spot dos caras, tipo, eles passam correndo. Daí, depois você abre. Você fica na entrada do Aladdin, tá ligado? Tô ligado. Ah, é, tô ligado. Só que eu já tava ali de dor. Porque eles passam dor. É, diálogo. Valeu. Tem nada aqui ainda. Fui ou não? Aqui é BB. Vai ficar ou vai? Aconteigo, Maria. Fecha acertou, hein? Dentro do bomb, já. No meio do bomb. Spike no chão. Ah, o Wena tá miado. Ah, ela ficou curou. O Wena na direita, na direita. Não abre, não abre, não abre. Falou. Spike. O último jogador. Ah, troca. Gastão, um inimigo. Cura, senhora. Boa. Fui pra isso de treinar. Pega a pantalha, pantalha. Pega a pantalha, pega a pantalha. Match com uma luta, meu porra, gente. Mas ela não comemora. Caralho, eu peguei dois na minha ult, velho. Só acho que a... Ah, lança aí, Dengelock. É a última mesa. Valeu. Pode fazer a parede. Deixa o Wandal aqui pra tu. Pode fazer a parede na roda, tá? A barreira monta. Granada! Tem Wandal aí, do seu lado. Brilho. Qualquer coisa, cê smoke aí. Adianta smoke, beleza? Smoke o meu. Adianta smoke, adianta smoke. Adianta smoke, não tanto na frente. Recua ele. Não vira todo mundo, tropa. Que isso? Procura, mano. Tem lá, ele tá lá. Valeu. O vídeo deles gastou só um smoke. Tem dois. Dengelock. Esse é o meu mundo. Calma, calma. Tô com dois de vida, mano. Dois de vida, é com vocês aí. Spike plantar. Lá vai, cara. Cura, 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 cura. Não tem o Cura, não tem o Cura. Vê o último jogador, filho. Cadê o cara? Putz, cadê o... Tava a costa, velho. Tava com a costa. Troca de lá. Prorrogação. A gente tava ganhando por um... Tanto faz, mano. Só o Guaralho. 24 rounds já. Ó, como os cara tava atacando, espera um pouquinho. Quem sabe? Espera um pouquinho que... Pegar o Orbe. Pegar o Orbe. Só segura, só segura ela aí, que eu não posso perder ela. Bom, peguei o Orbe. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Não abre, não abre. Vira por aqui, ó. Vira por... Ai, 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 tá aqui, tá aqui. Estimulante aqui. 120, só. Agora o geral vai pegar portal. Auto localizar. Já era. Tempo não, rapaziada. Tanto fúmulo. Tem que plantar, gente. Planta aqui, só. A Wingman tá plantando. Granada! Cadê arrasta pro... Peguei dois no fundo. Peguei dois no fundo. Vai, 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 vai. Tá fechado. Resta um inimigo. Joguei um pouquinho em mim mesmo, foi mal. Só segurar, rapaziada. Tá, acho que tá, tá, laboratório. Tá aí, tá aí. Boa! Hora da folga, pessoal. Vai cá. Lá vai lá. Troca de lá. Mete por mim. Vai botar mais no meio. Gostaram da tática do pai? Era só pra pegar um Orbe, pegar o outro, matar um e o tá. Ganhamos duas esquinas. Ô, Bri, se for aí, mano, você já adianta o Smoke. Você não adianta. Você adianta o Smoke aqui, ó. Vem aqui no fundo, eu invento dentro. Porque stuns são na entrada, na janela, não. O Asps. Uma coisa B? Aqui não tem nada. Também pro encontro. Aqui, aqui. Spot, tá, Spot. Calma, relaxa. Se quiser ir lá, pode ir lá, mano. Eu olho aqui, eu não vou... Qualquer coisa eu recuo. Todo mundo. Spike planta. Caralho, pronto, foi. Sossega aí. Vai lá, Dizzy. Tem alguém ali. Bem ali. Ah, melhor fugir. Ah, não conseguiu. Pense um jogador vivo. Ah, velho, eu matava ele e luta. Dá cara, dá cara. Boa, vai, vai, avança, avança. Não, mas é tudo nada. Boa, boa, boa. Jogamos um monte, monte. Troca de lá. Prorrogação. Carga. A vantagem, a vantagem é dele. Mano, se segurar aqui um pouco, o solo vai abrir pra jogar o spot, mano. Ó, ele fica pulando que nem um maluco. Daqui a pouquinho ele para e abre pra jogar o spot, velho. Calma, 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 calma. Não, não, não. Não, não, não. Não, agora ele não vai abrir mais. Bom, tem um jaco. Lançando fumaça. Dá, 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 dá. Movimento bloqueado. Tá spike, win. Tô com a spike. Planta porra. Tem a spike. Ah, velho, que malta. Tem um portal aqui comigo. Resta um inimigo. Boa, gente. Boa. Troca de lá. Médico. Ei, rapazes, vocês esquecem de ficar na onde? Sempre vem pra parede. Faz a parede aqui. Cada um faz a parede de um lado aqui, ó. Aí eu vou lá. Fica na B lá, rede. Hã? Fica lá. Esse tá fazendo fake aí, cuidado. Faz a parede no lado. Não pode entrar. Nada. Janelão. Não é nenhum. Ah, vira. Entraram aí, como é que tá? Tô entrando. Spike no chão. Boa. Boa. Tô entrando. Tô tentando muito velho. O outro tá no fundo. 120, que tipo. 120. Nossa. Boa. Vitória dos tempestinos. Chegamos. Que partida de verda, cara. Do céu. Boa, pera. Tchau. Boa, filho. Boa. 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 Boa, Alfredo. Be�il.